E aí, agrotão, você está cansado de periféricos de baixa qualidade, teclado de membrana, mouse que não obedece aos comandos, ou até mesmo aquele fone que você não escuta absolutamente nada? Então você quer a melhor loja chinesa para importar artigos gamers? Link na descrição. Entra no site GoFest, lá você pode retirar algum skin sem precisar depositar nada. Link e código de free coins na descrição. Hey guys, que foi o que eu fiz mais um vídeo? Bom, só de saber se eu estou aqui treinando para vocês mais um vídeo de MD10. Isso aí, aquela série em que eu já perdi uma partida das 11 agora, né? Porque eram 10, agora tem que ser 11. E olha agora, meu cabelo está mais branquinho, ó. No caso, ele está menos laranja, né? Mas seguinte, se você gosta de vídeo de MD10, já deixa seu like logo agora no começo, porque aí vocês vão me dizer que vocês estão gostando da série. Então eu vou trazer mais vídeos e, se pá, talvez, né, eu traga uma continuidade depois da série. Bom, mas então bora para o vídeo. Bom, galera, então é aquilo. Os mapas que eu vou usar são Dust 2, Trem Mirage, Cabal Stone, Cache e Inferno. Porque Nucky e Overpass tem alguns problemas, né? A Nucky, ela é um pouquinho pesada e a Overpass, eu sou um bosta nela. Eu não consigo jogar nem um pouco nela. Opa, e aí, como vai? Eu levou um HS de Grock, né, amigo? Ih, errei as balas. Caralho, eu estava esperando começar um round de faca, eu estou jogando muito na AGC. Entra a varanda, entra a varanda, tudo bem? Eu estou esperando a cauta, tira. Eu vou a malatovar abaixo. Dá um Molotov abaixo. Então tá. Molotov, ó, segura o Molotov. Tem mais dois, B, tem mais dois. Não importa o bom. Desce, então. Vai dar ruim. Berrochou. Eu fudei. Os dois, eu acho. Marca, marca, marca. Eu fudei. Os dois, dois aí, dois aí, Overge, embaixo. Oh, bosta, colanta, colanta. Eu não vi, não. Vai dar uma. Vai vir em varanda. Eles vão vir em devaranda. Vai vir em devaranda. Vamos para CT. Não. Eu avisei. Um picolete, um colete, dois. Vai dar uma marcado ou não? Não, marcado. Eles vão avançar. Acho que teve duas HE para fundo. Passou três. É o chapão do fundo. Passou três. Eu acho que ele recuou. Recuou, recuou. Pode ir que eu fizer a smoke lá na varanda. Na esquina. Mas ele deve estar para o bunker. Ou ali para a direita. Para a direita. Tomou o helmet. Vai, entra! Vai, entra, velho. Vai ficar os três aí na porta. Não dá para entrar? Tem outra aí, ó. Porra, tem dois. O Kod vai avançar aqui. Vou pegar o Kostas. Dois de vida. Dois de vida. Ó, tem mais um ali. Vai vir mais um Kostas. Ele tirou a mira na hora que o cara entrou na mira. Me explica. Me explica o que os caras pararam na porta. Meu Deus do céu. Vou avançar de novo. Entra na varanda, velho. Smoka a minha e entra na varanda. Force de novo que dá. Tá falando? Tá bom, né? Eu vou smocar a caixa gorda, então. Tem dois fogos. Tô cego. Pode vir. Tem meio. Ah, caiu errado aqui a caixa gorda. É bugado. Tem dois aqui. Entra, velho. Entra, velho. Junto, entra. Para não, velho. Só a mão de chão. Para. O animal me trava toda hora, velho. Meu Deus. Oh, porra. O time tá matando mais que eu. Varanda subiu, varanda subiu. Vai plantar, velho. Vocês dão mole demais. O verde. Você tava com a C4, brother. Meu Deus do céu, velho. Não tinha jeito de armar, não. Véi, vocês não roxam juntos. Vocês com medo de morrer. Vamos, eco. O roxo não sabe o que é o eco, tá? O roxo não sabe o que é o eco. O meio tá ali na porta. Meu time tá me matando mais que o time inimigo, velho. Que isso? Só um para base CT, velho. Ele já avistou a C4. Vai dar back. Tem um no meio e dá B para o meio. Eu vou mostrar que eu tô com 11 HP para pegar a informação. Dentro do bomb tem um AWP. Na A. Ó, tem um AWP lá dentro do bomb. Vai você que eu tô sem vida. Tá menos 20. Deixa eu dar a cara, deixa eu dar a cara. Eu tô com 11, velho. Costas. Costas, costas. Peguei, peguei. Varanda, varanda. O time inteiro morreu e não falou. Meu time é aquele time que faz merda e fala que foi o outro, tá ligado? Eu odeio quando o nego faz isso. Já fiz a smokey, já fiz a smokey na caixa. Fiz porra nenhuma. Tô cego, acho que vai ter buraco. Só dois. Tem mal, top. E aí, para não. Motor, filhão. Tá, mas continua. Ah! É, vou parar. Vou ficar passando em cima do motor. Tem pro carro, pegou. Matou o carro, não? Pegou o carro, já. Matei. Tô cego. Porra. Costas, porra. Costas, porra. Costas. Costas. Porra, já tinha vindo a olhar costas. Que que o animal veio junto, velho? Varanda, varanda. Varanda. Puxa B agora. Puxa B que eu vou pegar o fundo aqui. Vai B que eu vou pegar o fundo. Cuidado que eles estão atacando HE fundo. Tem para a porta. O time smogou e se usa. Tem, tem altar e porta. Vamos ver se vai funcionar, ó. Mira, mira aqui na pontinha do zero de baixo. Ai, caralho. Pegou quase em mim. Agora ele deve sentir. Desceu. Tô avisando, velho. Peguei um varanda. Peguei um. Tem na varanda aí. C4 tá na varanda. Boa. 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 Botou a bola, dois carros. Tá de hack? Tá foda jogar com esse ping, mas é ok. Tô cego. Caralho, matei dois cegos. Ah, já quei. Aí já é. Ah, é, tô. Os caras tão pistola comigo, velho. Ai, tem dois no fundo. Um tá fudida, CHP. Tem um B de eagle, velho. Eu tô amigado. Então é um meio. Passa o meio. Porra, amigo. Cê não tem fone. Vai avançar aqui na porta do meio. Quer ver, ó. Ai, time que não tem fone, brother. É foda isso, hein. Carro, carro, carro. Carro e bomba. Aí. Aff. Tinha altar um e carro outro. Subindo escuro baixo. Fica falando, tio. Ai. Porra, eu tô tomando a galera no pé toda. Porra. Porra, tá bang, brother. Que louco. Cuidado, costa. Tem bang pra caralho nessa A. Deixa o C4 aqui, velho. Tipo, meio nosso. Ah, não sei. Tá na frente, arrombado. Pra gente patinar? Pô, você que passou na minha frente? Porra. Ah, o arrombado vem na frente. Não, tô esperando. Morre. Tô esperando morrer. Eu pego o cara, moleque. Ó, vem você. Dois no meio. Mais um lá. Se para, ele vai pra varanda. É alto, é alto. Fundo tem um. Fundo um. Tá fundo, velho. Planta pra varanda. Varanda vai ter um. Ó, um fundo, varanda. Vou blanar escondido. Já matei varanda, já. Tá lá. Tá na fuga. Boa, boa. Só pra avisar aí, tá todo mundo mutado. Só o amarelo que não. Pegou aonde, roxo? No meio. Baixou, baixou. Baixou. Varanda, varanda. Varanda é menos 30. Correu já pro A. Vou smocar ele na frente, pra passar mais tranquilo pro bomb. Olha o carro. Já do carro. O que tem? Ah, velho é possível, tio. Vai plantar que eu vou olhar o escuro baixo. Escuro alto. Pega minha alta depois. Beleza. Mas vai aonde? B? É, eu só vou tentar bangar na B e vou descer pra tentar pegar o varanda, porque ele sempre tá avançando. O varanda não tá avançando. Baixou. Aqui sai na pro bang. Tá até aqui. Tá até aqui. E dano hs Porra Ó, atirando eu e o azul Na moral, não dá, velho O azul forçou, forçei tão também É, só eu e ele joga mesmo, então que se foda né Os outros nem precisa termo Não é possível que eu esteja jogando com gente AK, velho Ah, olha esse roxo, velho Ele não sabe movimentar junto com o Tini, velho Mentira Peguei B, vem Se a moral, de onde esse zoom me pegou? Peguei um na base CT Corre e planta Corre e planta Já vem que se guarda na mão e planta Planta, 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 obrigado Deu tempo, deu tempo A base CT Ah, ele pegou Vai tirar a cara, velho Ah, meu Deus Sério que ele rushou? Não é possível que ele rushou Tô percebendo O time nunca tem Dinheiro? Que porra é essa? Ah, tá errado a porra da smoke ainda Vai se fuder CT, CT Menos 30 Tem um bastante Maramba Porra Não é possível que eu jogue com um time tão ruim, brother Vinte e dois barra dez E o time Nossa Ó, a gente faz assim ó Joga uma decoy longa assim E o nego acha que é bang e vira lá Não vai virar, óbvio Tô certo Não é possível O cara faz totalmente errada a one way Ai meu Deus do céu Eu estou ficando bolado com meu time Caramba Maramba Maramba Meio ainda tem um Tô cercado aqui Ó, tem um lá que tava... Tirei vida dele Mano, eu tiro vida dos quatro Caramba Vai vir varanda Ai, velho Não é possível O que mais dá raiva É quando você não joga tão mal E o time tá fudendo com tudo, velho Tomara que não tem smoke Subiu já Eu vi, eu vi Boa Boa Tem um eagle varanda Já passou varanda Já, já Já lançou varanda Varanda TQ Caiu aí ó, caiu aí Dois varanda Dois varanda Porra, tem uma bala Puta que... Não, não é possível Não é possível Não é possível Dois na varanda Tô passando mal com esse time, velho Cara, a minha primeira partida do time da 10, se você for ver Eu não passei tanto sufoco com o time do que com esse time, cara Cara, eu duvido que tenha um AK no meu time Eu duvido mesmo que tenha um AK Ele já deve ter ouvido o passo Foi bem Não é A É A mesmo Tem pro fundo um Ó, tem um aí embaixo Tá menos 77 que tá embaixo Embaixo Menos 77 que esse tá pulando aí, ó É Nem o menos 77 ele não matou O cara forçou, vai forçar É, tem outra opção? Eu já forcei Porque eu acho que vai ser B mesmo Passa aqui no escuro alto Tô do varanda, eu acho O escuro tá clear Tá lá, tá lá, tá lá O escuro baixo clear Tá aqui Você ficou atropado na varanda Calma, tira a cara, tira a cara Troca junto Espera pra trocar junto, arrombado Vou dar uma volta Ó, tem um plantando Ele não espera pra trocar junto E quando eu chego ele corre Porra Ó, vou citar pra vocês uma coisa Seu timinho está trocando tiro Você vai junto com seu timinho trocar tiro Pra não ficar um sozinho Trocando bala contra Talvez três Provavelmente esse cara deve estar achando Como eles estão achando que eu sou hack Eles devem ter visto que eu tô na B E não vão nem tentar beber Tudo fundo Tudo fundo Vou ficar olhando varanda Pra não virar ninguém Tá avançando fundo É fundo, é fundo Cuxa aí amarelo Pro fundo, pro fundo Tô indo, tô indo, tô indo Porra Volta roxo Volta roxo pra varanda Volta pra varanda roxo Volta pra varanda roxo Só defusa Foda que a gente vai perder Eu acho, cara Acho que essa aqui não tem como ganhar mais Ai, levei Provavelmente eles vão vir B B Tem mais, acho que se pá vai vir mais Pior que essa... Essa ski aqui ela é bonitinha, velho Eu não... Eu acho esses skis militares bonitinhas Eu só não tenho porque eu tenho a Hakua Marini, né? Não nessa conta Nessa conta eu não tenho porra nenhuma Eu tô pensando seriamente em fazer um inventariozinho bem simprão Pra colocar nessa conta aqui Mas sei lá Não é algo muito útil Você não precisa de skin pra jogar bem, tá ligado? Acho que vai ser eco deles Vai ser fundo ou bem Vai, 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 vai Entrou, já tem mais dois dentro do bomb Um tá dentro da caixa gorda já Pegou? Caralho Tem um pra base Entra, Laranja Tem um base Ai, porta, porta Não, Laranja não entra, tio Ai, ainda move, tio Porra Não é possível, cara Não é possível que o nego entrega assim, brother Não, quer ver que ele vai entregar também? Ele mantém a mesma posição, cara Não Vocês são muito ruim, tio, zão Spisers Se move, brother Entra, filhão Nossa Tem o altar Meu Deus, eles são muito ruim O altar Nossa Pelo amor de Deus É pro fundo, velho Os caras recuam Tem três naves Os caras não marcam fundo direito Nossa, já estão dentro do bomb, sério? Já, velho Os caras não marcam fundo Fica olhando só os caras passando Da base, CT Porra Menos dezesseis, ó Vai, Lopes Vai acabar o tempo Joga muito esse cara Não dá mais cem Não dá mais cem O que que eu falei? Fundo Tem mais um Para que eu ia smocar, velho Fundo tem Minha alfa tá lá em cima Quem pegar ela pra mim É, quem pegar Só tem eu vivo Onde tem essa alfa, porra? Aí, ó Lá do canto Pra que, velho? Vai x1, fredcoach Vou guardar essa porra Fundo tem, os caras já tá aqui na base CT, velho Meu Deus do céu Porra Tem dois fundos Caralho Ó, já vai ser fundo de novo Já começa a back Ó, tem três A pro fundo, eu acho Meu Deus, laranja Vinte e cinco balas, você errou? Ah não, ele errou vinte e quatro, ele não chegasse a última Tem um pro fundo ainda e um varão, né? O cara é tão bom que não viu o último na estadia Não é possível que esses caras eram AK-2 Não, não Não dá, não dá pra acreditar que o cara era AK-2 Não tem como aqueles caras serem AK-2, velho Então é isso Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo Se você não deixou lá no começo É... Nossa, velho, nem sei como terminar essa porra desse vídeo Se você ainda não é inscrito, deixa de se inscrever-se aí Então é isso Um abraço E fui!